Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de histologia, da disciplina de histologia e embriologia comparada. Espero que vocês estejam animados para essa aula de hoje e que vocês estejam já participando ativamente dos nossos fóruns de discussão e atividades que nós elaboramos com muito carinho e muito cuidado para ajudar vocês no aprendizado desse conteúdo. Como eu sempre falo nas minhas aulas, procurem ser disciplinados quanto ao estudo da disciplina, para que vocês possam saborear cada conteúdo aos poucos e ir construindo o conhecimento passo a passo, semana após semana. Então eu reforço o convite mais uma vez para que assistam a essas aulas, anotem as suas dúvidas e tirem essas dúvidas conosco e participem das atividades que estão sendo postadas no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos começar então? Bom, nós já estudamos até esse momento as unidades 1 e 2, que abordam os aspectos relacionados à fecundação e as fases iniciais do desenvolvimento embrionário animal, com ênfase, é claro, no desenvolvimento embrionário e fetal humano. Agora que nós aprendemos um pouco sobre a embriologia, nós iremos estudar a histologia, ou seja, uma vez que as células do embrião começam a se diferenciar nos três folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, considerando, é claro, um animal triblástico, que é o nosso caso, que tipos de tecidos serão formados? Onde esses tecidos se localizam? Que características esses tecidos possuem? Que função que esses tecidos desempenham? Bom, primeiramente, para nós entendermos todas essas perguntas, nós precisamos entender o significado do termo histologia e o que essa ciência se propõe a estudar. Observem comigo nessa imagem aqui. Bom, a histologia, ela pode ser conceituada como o estudo das células e dos tecidos do corpo e como essas estruturas se organizam para constituir os órgãos. Então, aqui tem uma imagem de um braço, ou seja, só uma estrutura, um membro superior de um homem aqui esquematizado. Para vocês terem ideia, há infinidade de tecidos que nós podemos extrair apenas de uma parte de um braço de um indivíduo. Então, a gente tem aqui representado na imagem o tecido adiposo. Vamos começar pela letra A primeiro. Letra A está mostrando um tecido que está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. É um tecido conjuntivo frouxo, né? Que também é chamado de conectivo. É um tecido que nós vamos estudar na aula de hoje, que é um tecido de preenchimento do corpo. Na letra B está mostrando um outro tipo, né? Uma outra modalidade de tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo fibroso ou denso, com uma quantidade de fibras colágenas maior. Na letra C, ele está mostrando o tecido adiposo, que é uma modalidade, um tecido conjuntivo especializado. Especializado em que, nesse caso? Em armazenamento de energia, em guardar a temperatura do corpo, em armazenar gordura, né? A gordura do nosso corpo dentro dessas células. O tecido representado pela letra D está mostrando uma cartilagem, que é também um tipo especializado de tecido conjuntivo, que está presente, né? Na junção ali entre, na extremidade, né? Final desse osso, que está simbolizado aí na imagem. A letra E está mostrando um osso, que forma a estrutura esquelética do corpo, que também é um tipo especializado de tecido conjuntivo. E a letra F, que está mostrando o tecido sanguíneo, né? Que aqui está representado pelas células vermelhas, que são as hemácias, e pelos glóbulos brancos, que estão aqui na imagem. Então, para vocês terem uma ideia, existe uma infinidade de tecidos presentes no nosso corpo, cada um deles com características diferentes, com uma estrutura, com uma organização, com uma distribuição diferente no organismo. Quando nós falamos em estudar os papéis que os diferentes tecidos, eles assumem no organismo, nós precisamos situar onde que a histologia ela se encaixa dentro dos diferentes níveis de organização estrutural do corpo. Observe essa imagem, que vocês vão entender o que eu estou falando. Essa imagem, ela mostra que existem, aproximadamente, nós podemos dividir os seres vivos, fragmentar esses seres vivos em seis níveis de organização estrutural. Ou seja, eu posso estudar o organismo considerando seis níveis diferentes, né? Eu posso ir aprofundando o meu conhecimento nesse organismo. Se eu pegar o nível mais elementar, que é o nível representado pela letra 1, eu vou pegar aquele organismo e eu vou dividindo ele até eu chegar no nível mais elementar de organização estrutural, que é o átomo. Esse átomo, ele se reúne formando as diferentes moléculas. Nós vimos isso também na disciplina de biofísica. Essas moléculas vão compor as moléculas, os blocos de construção das grandes moléculas presentes dentro da célula, que vocês também já estudaram na disciplina de citologia. Aqui está representado pela molécula de DNA, mas a gente sabe que tem outras grandes moléculas presentes dentro da célula. essas moléculas grandes, né? Vão se reorganizar para formar as estruturas que estão presentes dentro de uma célula. As regiões, como o núcleo, as organelas, que são estruturas que têm função definida dentro de uma célula eucariótica, né? Que aqui está representada pela célula animal, uma célula muscular. Essas células, que aqui no caso está exemplificado pela célula muscular lisa, grupos de células musculares lisas, que desempenham funções semelhantes, elas se organizam e formam tecidos, tá? Então, aí entra a histologia, aí entra a área de interesse da disciplina de histologia. É estudar justamente essa organização, essa funcionalidade, aonde que isso se encontra no organismo. Esses tecidos, né? Não só o músculo liso, mas associado com outros tecidos, ele vai gerar o quarto nível de organização estrutural dos seres vivos, que é o órgão, tá? Então, eu tenho um nível de órgão. Um órgão, então, ele é composto, é uma estrutura do corpo que é composta por uma reunião de tecidos diferentes que vão, né, junto colaborar para uma função que esse órgão vai desempenhar. E quando eu tenho diferentes órgãos reunidos, assumindo, né, funcionalidades complementares, eu vou ter um sistema fisiológico, que aí está representado pelo sistema urinário, tá? No número 5. E esse sistema urinário, obviamente, a gente não vai retratar aqui na nossa disciplina, porque vocês vão estudar isso em fisiologia ainda. E quando eu tenho a associação entre os diferentes sistemas fisiológicos do corpo, eu chego no nível mais alto de organização estrutural, que é o nível do organismo. E aí eu fecho toda a minha compreensão acerca de todos os níveis de organização possíveis que eu posso estudar um único indivíduo, tá? Então, é uma imagem muito bacana, porque ela, inclusive, vai mostrar para vocês que nós, ao longo do curso, né, de licenciatura em biologia, nós vamos capacitando vocês a compreender cada uma dessas etapas de organização estrutural. Bom, já que nós chegamos, né, na histologia, vamos voltar aos tecidos. Como que nós podemos, então, conceituar o termo tecido? Alguns autores, eles definem tecidos como sendo um conjunto de células que apresentam a mesma forma, a mesma função e a mesma origem embrionária. Só que esse conceito, ele não é aplicado mais, porque a partir do momento que nós começamos a estudar mais aprofundamente, né, a histologia, né, os diferentes tipos celulares, nós chegamos à conclusão que, primeiro, o mesmo tecido, ele pode possuir células morfologicamente e funcionalmente diferentes. Um exemplo, o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é um tecido que ele é produzido na nossa medula óssea e ele é formado por células vermelhas, que são chamadas de hemácias, e células brancas, que são chamadas de leucócitos, que são células de defesa. As hemácias, elas têm uma morfologia diferente. Ela é um formato de um disco bicôncavo, enquanto que os leucócitos já são células que têm, né, diferentes formatos, mas mais arredondadas. E ambos também desempenham funções diferentes no tecido sanguíneo. Enquanto as hemácias, elas são responsáveis por transportar os gases oxigênio e gás carbônico pelo corpo, distribuindo pelo corpo, os leucócitos, eles estão envolvidos com a defesa do organismo. Bom, se a gente não pode afirmar que todos os tecidos, eles têm a mesma forma e a mesma função, nós podemos dizer que todas as células de um mesmo tecido têm uma mesma origem embrionária? Sim, isso nós podemos dizer. Então, nós podemos concluir, como mostra aqui na imagem, que um tecido, ele é conceituado corretamente como um conjunto de células que apresentam a mesma função geral. Então, ela tem uma função similar, né, ela tem uma, dentro da função geral, é mais ou menos a mesma coisa, ou é complementar, tá, considerando cada um dos tipos celulares que aparecem no tecido, mas eles têm a mesma origem embrionária. Nós estudamos essa origem embrionária na primeira aula desse curso, né, dessa disciplina, quando nós vimos que, a partir de um determinado momento, desenvolvimento embrionário, surgem três estruturas que seriam os primórdios dos tecidos que vão ser diferenciados posteriormente. Essas estruturas são chamadas de folhetos embrionários. E, nos organismos que possuem três folhetos embrionários, que são os triblásticos, nós temos a diferenciação de um folheto mais externo, que é o ectoderma. Esse ectoderma, ele vai diferenciar e vai dar origem no embrião, nos tecidos, né, que são a epiderme, os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e cavidades, né, a cobertura de tecido epitelial que reveste as cavidades do corpo. Um folheto mais intermediário, que é chamado de mesoderma, ele vai dar origem aos tecidos que estão também localizados intermediários à epiderme do corpo e aos órgãos mais internos. Então, ele vai dar origem à derme, né, que é uma camada da pele, vai dar origem aos ossos e músculos que têm origem conjuntiva e vai dar origem aos diferentes tecidos que compõem o sistema circulatório e reprodutor. E aí, nós temos ainda o último folheto embrionário, que é o folheto mais interno, que é chamado de endoderme. A endoderme, ela vai dar origem a vários tecidos responsáveis pela organização do sistema respiratório e os órgãos do sistema digestório, que estão mais internamente localizados no organismo. Então, veja bem, quando a gente estuda o tecido epitelial, por exemplo, a epiderme faz parte do tecido epitelial, mesmo que eu encontre células com formato diferente e células com funcionalidade diferente, todas elas têm uma origem embrionária comum, tá? Então, essa é a definição correta de o que é um tecido do ponto de vista histológico e embrionário. Bom, já que nós já falamos, né, do que que são os tecidos, nós podemos perguntar de que que esses tecidos, eles são formados, né? E aí, essa imagem, ela vai ilustrar pra vocês. Os tecidos, basicamente, eles são formados por dois componentes principais. Células, então, de diferentes formatos, organização, funcionalidade, com mesma origem embrionária, como nós já falamos, e uma matriz extracelular. O que que é matriz extracelular? É uma camada, né, uma substância que tá presente do lado de fora da célula. E vai circundar, vai rodear essa célula, vai rodear esse tecido externamente. Quando eu junto esses dois elementos, células, né, organizadas em matriz extracelular, eu formo um tecido. E essa imagem aqui, que é do livro do Junqueira, Carneiro, ela tá mostrando um corte histológico, então, ela é uma imagem real, né, que foi corada com um corante, que é uma coloração hematoxilina e eosina. Nós vamos aprender sobre ela mais adiante. E esse tecido, né, que tá sendo representado aqui, que é um epitélio, ele tá mostrando, né, o epitélio simples colunar. Então, veja bem, nós temos várias células, né, com estrutura morfológica muito parecida, os núcleos mais ou menos na mesma posição, uma do lado da outra, que é característico de um epitélio. E, logo abaixo, já tem um outro tecido que tá associado ao epitélio, que é o tecido conjuntivo, tá? E a gente vê que existem diferenças entre morfologias de célula, existe diferença da quantidade de matéria extracelular que tá rodeando essa célula pelo lado de fora, que é a matriz extracelular, tá? Então, juntando células diferentes e matriz extracelular, eu tenho os tecidos. Então, a matriz, né, extracelular, ela é uma substância que não tem forma, tá? Por isso ela é chamada de amorfa. E aí ela vai circundar as células, as células, perdão, e os diferentes tecidos. E ela é composta por quê? O que que tem nessa matriz, nessa substância? É, principalmente água, tá? Mas existem proteínas, grupos de proteínas diferentes. Proteínas que são associadas a açúcares, que são chamadas de glicoproteínas. E aqui estão exemplificadas pelo proteoglicanos, fibronectinas e, principalmente, as fibras de colágeno, né? Que a gente escuta muito falar de colágeno, que é bom pra pele, né? Aquela discussão toda, aquela polêmica. Então, o colágeno é um componente fundamental da matriz extracelular. E tem ainda as proteínas, que são chamadas de integrinas, que vão ancorar a matriz extracelular e a superfície da célula. Então, aqui nessa imagem, o que que a gente vê? A gente vê um esquema, né? Que tá mostrando tanto o tecido quanto a região de matriz. A matriz extracelular, ela vai variar em termos de abundância dependendo do tecido. Então, por exemplo, aqui nós temos dois tecidos representados. A gente tem o epitélio, tá? E o tecido conjuntivo, que tá imediatamente abaixo do tecido epitelial. O tecido epitelial, uma característica do tecido epitelial é ter pouca matriz extracelular. Ela é praticamente ausente, né? Entre uma célula e outra, porque é uma característica desse tipo de tecido ter células muito próximas umas das outras, tá? Então, a matriz extracelular do tecido epitelial, ela vai estar restrita a essa camada que tá contínua em amarelo ali, que é representada pela lâmina basal. Já o tecido conjuntivo, ele tem uma abundância de matriz extracelular, que é a característica, né? Do tecido conjuntivo. Então, ele tem grande quantidade de fibras de colágeno, essa substância extracelular, ela é abundante, de tal forma que ela distancia as células que acompanham o tecido conjuntivo umas das outras. E aí, eu observo essas células, né? Um pouco mais espalhadas, muito mais, né? Quando eu comparo o tecido epitelial que tem as células bem próximas umas das outras. Como que a gente pode, né? Estudar os diferentes tecidos que acompanham o corpo? Bom, nós já vimos que os tecidos, eles são formados por um conjunto de células que desempenham funções similares. E aí, você pode me perguntar, professora, dá pra gente estudar? Dá pra eu ver a morfologia da célula? Dá pra eu estudar essa célula? Como que eles chegaram à conclusão dessas características que cada tecido possui? Olha essa imagem, pessoal. Essa imagem, ela tá mostrando uma imagem de microscopia, tá? É uma microscopia de um epitélio, um epitélio intestinal. E aí, ela tá mostrando, né, uma infinidade de tecidos aqui. Aliás, dois tecidos, basicamente, que estão representados aqui, que é o epitélio e o conjuntivo, associado. E você tá vendo células morfologicamente diferentes, né? Esses pontinhos mais escuros estão representando o núcleo. Ou seja, da mesma forma que vocês aprenderam na citologia, que a célula, ela é uma unidade microscópica, que eu não consigo ver a olho nu, o tecido também é microscópico, né? Eu posso olhar pra minha pele, eu posso ver a minha pele. A pele é um órgão, a pele não é um tecido. Mas eu, se eu quiser estudar de forma detalhada como que é a estrutura desse tecido, das diferentes camadas de tecidos que compõem a pele, eu não vou enxergar a olho nu. Então, eu preciso usar o quê? Eu preciso usar um equipamento de aumento de imagem, que é o microscópio, tá? Pelo menos a microscopia de luz. Então, devido às dimensões celulares serem muito pequenas, a histologia, ela é estudada, ela tem que ser estudada com o auxílio da microscopia. E aí existe uma série de etapas de preparação de lâminas, que vão envolver, inclusive, a coloração. Ou seja, eu dar cor a diferentes regiões e estruturas da célula, de tal forma que eu consiga identificar o que é um núcleo, o que é um citoplasma, se tem alguma substância diferente dentro dessa célula. E aí eu consigo, de forma mais completa, identificar e estudar cada um dos tipos celulares que são presentes em um tecido. Bom, com o advento, então, da microscopia, né, e do microscópio de luz, foi possível identificar aproximadamente 41 tipos diferentes de tecidos animais. Mas é muita coisa. Mas se eu pegar todos os 41 diferentes tipos de tecidos presentes, eu posso agrupá-los em quatro grupos básicos aqui representados. Então, a gente tem, desses quatro grupos básicos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Esses tecidos, eles são estudados e classificados de acordo com a sua organização estrutural, a função, né, que eles desempenham e de acordo com a sua origem embrionária. Então, nessa imagem, o que ela vai mostrar para vocês? Um desenho, né, esquemático de cada um desses quatro tipos de tecidos diferentes, né, tipos básicos de tecido diferente. Então, o primeiro à esquerda representa o tecido epitelial. Observem como que a gente tem formas e organizações diferentes. O segundo representado pelo conjuntivo, o terceiro representado pelo muscular e o último representado pelo tecido nervoso. Cada um com uma estrutura, uma função e uma origem embrionária diferente. Para início de conversa, então, nós vamos começar falando do primeiro tecido, que é o tecido epitelial. O tecido epitelial, né, onde que ele é encontrado, o epitélio do nosso corpo? O epitelial, pessoal, ele é encontrado revestindo toda a superfície interna de órgãos ocos do nosso organismo. Então, existem vários órgãos, né, estruturas do nosso corpo internas que fazem parte do sistema respiratório e do sistema gastrointestinal e que são estruturas ocas, são tubos ocos. E esse tubo oco, ele comunica com o meio externo. Por exemplo, né, o aparelho respiratório, o sistema respiratório, ele comunica com o meio externo através das narinas. Então, é um, né, existe uma abertura que são as narinas, que fazem parte das vias aéreas superiores. Vocês vão estudar isso em fisiologia. E, a partir dessa abertura, o ar, ele entra e ele vai pegar, né, traqueia, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, até chegar lá nos, né, nas últimas extremidades ali dos pulmões, que são os alvéolos pulmonares. Toda essa estrutura de cavidade, essa estrutura oca, por onde o ar vai passar, ela vai ser revestida internamente por um tipo especializado de epitélio, que é o epitélio respiratório. E aí, por causa da funcionalidade desse sistema fisiológico, né, que é o sistema respiratório, o epitélio, ele se adaptou também, né, a auxiliar, né, nessa cobertura, mas ele tem funções que são importantes para o próprio funcionamento do sistema respiratório. Então, aqui na outra imagem, ele mostra, né, um desenho e uma imagem real de como que é o epitélio respiratório. Ele tem características próprias. Ele tem células que são células apenas de revestimento, que na sua superfície, como está mostrado aí na imagem, possuem cílios. Os cílios são super importantes para esse epitélio respiratório, porque o ar que vem do lado de fora, ele é um ar poluído, e esse ar não pode chegar, da mesma forma que nós capturamos ele do meio externo, ele não pode ser diretamente levado para os pulmões. Então, nessa passagem, por esses tubos ocos do sistema respiratório, ele vai sendo filtrado. Então, eu tenho cílios que vão filtrando as partículas de poeira, bactérias, né, diferentes partículas em suspensão que estão presentes no ar, elas vão sendo filtradas. E aí o ar vai passando e vai retendo, né, através dos cílios da membrana das células do epitélio respiratório, algumas dessas partículas. E aí o ar vai sendo purificado aos poucos, ao mesmo tempo que ele é umedecido, e aí ele vai ser entregue aos alvéolos pulmonares um pouco mais purificado. Então, é uma característica desse epitélio super importante. Outra característica do epitélio respiratório é a presença dessas estruturas que estão aqui em amarelo, que são chamadas de células caliciformes. Nós vamos estudar elas hoje nessa aula. Uma célula caliciforme é uma célula que tem o formato de um cálice e ela é uma célula produtora de muco. Então, além do cílio, existe uma camada de muco que é sintetizada, né, e colocada para fora do epitélio e que vai cobrir esse epitélio como um todo, que também vai reter parte dessas partículas, bactérias, né, outros micro-organismos, e vai também ajudar a purificar esse ar. Ao mesmo tempo que esse muco contém algumas substâncias que têm caráter, microbicida, né, que podem eliminar micro-organismos. Então, já, né, faz um processo de limpeza e purificação do ar. A gente sabe muito bem, né, do muco, porque é o catarro, né, é, né, todas as secreções que nós liberamos pelas vias aéreas, né, superiores. E a gente sabe que quando o ar está muito seco e muito poluído, a gente aumenta a produção de muco, né, então é um mecanismo de defesa do organismo, inteligentemente desenvolveu, para que a gente consiga purificar o ar e levar um ar mais puro, né, basicamente é isso que acontece para os alvéolos pulmonares. Um outro tipo de exemplo também é o epitélio gastrointestinal, que nós vamos falar sobre ele depois. Onde que nós encontramos ainda tecido epitelial? Então, revestindo internamente, né, a superfície de órgãos ocos, nós temos o epitélio gastrointestinal. Estou aqui na imagem, está mostrando uma imagem do lado esquerdo do estômago, né, o estômago é um órgão que faz parte do sistema digestório e se eu pegar o estômago, ele é um saco, então ele é oco por dentro, existe uma camada de epitélio que vai revestir esse estômago. Se eu observar essa estrutura, eu vou chegar mais ou menos num esquema parecido com esse aqui, que está do lado direito do slide. Então, a gente tem um epitélio, que vai, o que vai estar em contato direto com o alimento é um tecido epitelial. Esse epitélio, ele é especializado também, tá? Então, ele realiza também secreção, ele secreta também muco, esse epitélio secreta outras substâncias, né, que são importantes para o processo digestório, que vocês vão estudar isso em fisiologia, não venham ao caso aqui nessa disciplina, mas ele é um epitélio que é um epitélio que protege também, né, ele tem que ter um mecanismo de proteção, porque o pH, né, o ambiente desse estômago é um ambiente extremamente ácido, então ele tem que ter uma certa proteção, e é um epitélio que ele faz uma série de dobras, quando ele chega lá no intestino, por exemplo, né, ele faz uma série de dobras, que são chamadas de vilosidades, se eu pegar cada uma das células, eu vou ver dobras menores ainda, que são chamadas de micro-vilosidades, que lá no epitélio intestinal tem uma função fundamental, que é a função de absorção, né, o intestino delgado, ele é a porção, né, absortiva do sistema digestório, a maior parte da absorção vai acontecer no intestino delgado, então, se fosse um tubo absolutamente liso, o alimento, ele passaria do estômago para o intestino delgado muito rapidamente, e nós absorveríamos, né, e aproveitaríamos muito pouco dos nutrientes vindos da alimentação, então, o que aconteceu? Esse epitélio se especializou, então ele faz várias dobras, o intestino também faz várias dobras, a membrana da célula faz pequenas dobras, e aí, a partir do momento que partículas alimentares do processo de digestão, elas vão passando, né, por dentro do intestino delgado, elas vão sendo retidas aos poucos, e o intestino, ele vai ter tempo, né, para ele ir processando, ou seja, para ele ir absorvendo passo a passo essas partículas de nutrientes e trazendo isso para dentro, né, do organismo, isso é liberado na circulação sanguínea e distribuído para todas as partes do corpo, tá? Então, é um outro exemplo de revestimento interno através do tecido epitelial. E é claro que nós não poderíamos deixar de falar, existe o epitélio, né, que reveste externamente a superfície do corpo, que é o epitélio que está presente, por exemplo, na pele, né? A pele, ela é um órgão, como eu falei para vocês, e como órgão, ela é formada por camadas de tecidos diferentes. A camada mais externa que está aqui mostrada no slide, ela é chamada de epiderme. Então, a epiderme tem origem epitelial, tá? São várias camadas de tecido epitelial, as camadas mais, mais, mais externas ainda da epiderme já são camadas de células mortas, tá? Que, de certa forma, oferecem uma certa proteção aqui, mas são camadas que vão sendo liberadas aos poucos. O epitélio tem uma característica, né, que ele tem uma alta taxa de proliferação, ou seja, as células têm uma capacidade de multiplicação muito grande para a renovação, né, do tecido. Abaixo da epiderme, a gente tem a derme, que é basicamente conjuntivo, propriamente dito, nós vamos estudar ele hoje. E mais abaixo ainda tem uma hipoderme, que é formada basicamente por tecido adiposo, que é um especializado, né, um tipo especializado do tecido conjuntivo. Ou seja, gente, o tecido epitelial, ele é a camadinha mais externa que, né, reveste a superfície do corpo do indivíduo como um todo. Tanto externamente quanto internamente, quando a gente fala daqueles órgãos que são considerados órgãos óculos. Para facilitar no entendimento desse tipo de tecido, né, foi proposta, então, uma divisão didática do tecido epitelial em dois grandes grupos. Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. E vamos agora abordar cada um desses tecidos, desses grupos, grandes grupos, separadamente. Começando pelo tecido epitelial de revestimento, quais são as características? Começando pelo tecido de revestimento, quais são as características gerais que compõem esse tipo de tecido? Bom, o tecido epitelial de revestimento, ele é formado, né, por células poliédricas. O que é uma célula poliédrica? É uma célula que tem formas geométricas, né, com muitas faces. As células, elas são justapostas. O que é uma célula justaposta? Uma do lado da outra, muito próximas umas às outras, né, um tecido que as células estão unidas umas às outras, membrana com membrana. Pouca matriz extracelular. A matriz extracelular, ela está restrita à lâmina basal, que aqui na imagem está representada por essa camada bem fininha, né, de tecido, que forma uma lâmina, onde as células epiteliais, elas vão se acomodar em diferentes camadas. O núcleo das células, normalmente, ele acompanha o formato das células. Então, se a célula, ela é cilíndrica, o núcleo é mais alongado. Se a célula, ela for cúbica, o núcleo, ele vai ser um núcleo bem redondo. E por aí vai. Se a célula for mais achatada, o núcleo também achata. Então, uma característica desse tipo de epitélio. Outra característica, né, a maioria do tecido epitelial de revestimento, ele está apoiada em um tecido conjuntivo logo abaixo. Então, é muito fácil a gente identificar o tecido conjuntivo propriamente dito, porque muitas das vezes ele está associado a um epitélio. Então, quando a gente observa numa lâmina histológica no microscópio, o que a gente vê? A gente vê uma camada de epitelial e aí o tecido que vai estar logo abaixo, que tem uma característica completamente diferente, você consegue ver a transição entre um tecido e outro é o tecido conjuntivo propriamente dito. O que separa o tecido conjuntivo propriamente dito do tecido epitelial é a lâmina basal, tá? Então, é uma camadinha de matriz extracelular que faz parte do tecido epitelial porque não existe, basicamente, é zero a quantidade de matriz extracelular que envolve uma célula ao redor dela, circundando ela por todos os lados, uma vez que essas células são muito próximas entre si. E aí eu tenho três regiões, eu tenho uma região que é uma porção apical, que é a porção que vai estar voltada para a superfície do corpo, para o lado de fora do corpo ou que vai estar voltada para dentro de uma cavidade do órgão oco. Eu tenho a superfície lateral que é membrana com membrana e eu vou ter a superfície basal que é onde vai estar a lâmina basal que vai apoiar o tecido epitelial. Uma outra característica é que o tecido epitelial ele não é vascularizado, tá? Ele não possui vasos sanguíneos, então se você ferir superficialmente a sua pele de tal forma que você não vá até a região de derme, que é a região de conjuntivo, você não vai sangrar. Quando você tem um ferimento e sangra, significa que você atravessou o epitelio e você foi até o conjuntivo, porque o conjuntivo é vascularizado, mas o epitelio não é vascularizado, tá? Então ele não é vascularizado, mas quem vai alimentar, né? Quem que vai nutrir o tecido epitelial, então? Vai ser o conjuntivo que vai estar associado. Então o conjuntivo, ele traz, né, os nutrientes através dos capilares sanguíneos e por difusão, ou seja, né, por simples passagem mesmo dessas moléculas pela camada de conjuntivo, elas vão atravessar e vão chegar até a região de tecido epitelial para nutrir o tecido epitelial, porque é um tecido vivo. Quais são as funções, né, que o tecido epitelial, ele pode, ele pode desempenhar, no caso aqui, o tecido epitelial de revestimento? Então aqui na imagem ele mostra proteção, tá? Então quando a gente pensa na epiderme, que é a camada superficial da pele, fica muito claro a gente entender que ele é uma camada que protege, né, a estrutura da pele, que é um órgão. Absorção de íons e moléculas. Quando eu penso lá no aparelho digestório, né, no sistema digestório gastrointestinal, eu lembro que o intestino tem função de absorção de nutrientes, né, no processo digestório, o epitelio é um epitelio especializado nessa função, tá? Então qual função? Absorção de íons, absorção de moléculas. Lá no sistema urinário também, né, a gente vai ver um epitelio que também vai ser importante para absorver nutrientes e íons, né, parte dos íons e aquilo que não for de interesse do organismo é liberado através da urina. Percepção de estímulos. A gente sabe muito bem que quando eu sinto cheiro, né, de alguma coisa, eu discrimino algum tipo de aroma, é o meu epitelio que é especializado nessa capacidade. então existem células sensoriais que fazem parte do sistema nervoso que estão presentes no epitelio respiratório nas vias aéreas superiores e que nos dão a habilidade de discriminar diferentes tipos de aroma. Da mesma forma, existem células sensoriais que estão presentes na estrutura da língua e que revestem externamente a língua e que nos dão a capacidade de perceber diferentes tipos de paladar, diferentes tipos de gosto, né, de alimentos e coisas que nós podemos experimentar. Então, também uma função do epitelio de revestimento é a percepção de estímulos. O epitelio de revestimento, ele pode ser classificado, né, de forma diferente. Uma vez que o tecido epitelial, ele está amplamente distribuído no nosso corpo, né, revestindo cavidades externas, internas, superfície, ele foi classificado baseado em dois critérios, que são o formato das células que formam o epitelio e o número de camadas de células que estão presentes nesse epitelio. Então, a gente tem três classificações básicas do epitelio de revestimento quanto ao número de camadas. Ele pode ser classificado como um epitelio simples, por quê, gente? Porque ele tem apenas uma camada de células, é uma camadinha de células apenas. extratificado quando ele tem vários extratos, extratos são camadas de células, ou ele pode ainda ter, assumir uma terceira classificação que é chamada de pseudo extratificado. O que é um tecido pseudo extratificado? A palavra pseudo na biologia, vocês já devem ter escutado ela em algum momento, significa falso, tá? Então são camadas de células que parecem ter mais de um extrato, mais de uma camada, parecem ter mais de um camada de células agrupadas, uma acima da outra. Todas as células elas alcançam a lâmina basal, mas como elas têm tamanhos diferentes, os núcleos ficam em posições diferentes, dá a impressão de que são mais de uma camada de células, mas na verdade é uma camada só, tá? E ele é um epitélio característico das vias aéreas do aparelho respiratório. Então aqui essa imagem, esse desenho ele mostra um esquema que está mostrando o epitélio simples, e aí pessoal, dependendo do formato da célula, ele tem outras classificações, então ele é simples porque ele tem uma camada, mas ele é pavimentoso porque essa camada de células, as células são achatadas, ou ele é cúbico porque a célula é cúbica, ou ele é colunar ou prismático porque a célula parece uma coluna, é uma célula mais alongada. Então ele tem essas classificações de acordo com a morfologia. Onde que nós encontramos um epitélio de revestimento do tipo simples? Pavimentoso, por exemplo, aqui nessa tabela mostra vários locais onde nós encontramos, eu destaquei um de cada tipo aqui para falar para vocês. Então o endotélio, o que é o endotélio? O endotélio é a camada de tecido epitelial que reveste internamente os vasos sanguíneos do nosso corpo, tá? Então nós temos vários vasos sanguíneos, a gente tem capilares, artérias, veias, vênulas, arteríolas, que são veias e artérias menores, vocês vão estudar isso em fisiologia e quando a gente observa, né, esses vasos, existe uma camadinha de epitélio que reveste internamente esse vaso. Essa camada de epitélio é chamada de endotélio e eles são compostos por um epitélio que é simples de uma camada só e é pavimentoso, achatado. Por que, gente? Porque isso facilita muito a passagem de células por dentro e por fora do vaso sanguíneo. Aí você pode me falar assim, professora, mas tem célula que atravessa a parede do vaso? Tem sim. Tem algumas células, um grupo de células específico, que são células de defesa do corpo, que tem a capacidade de atravessar, tá? Entre uma, ela afasta uma célula e outra. Eu vou mandar um vídeo pra vocês verem isso, que é muito legal. E aí elas passam, saem do vaso sanguíneo e vão pra outros tecidos do corpo. Tem o epitélio cúbico, que está presente, por exemplo, nas glândulas, nas diferentes glândulas do corpo, e o epitélio prismático ou colunar, que é aquele que reveste internamente o intestino, que eu falei pra vocês, que tem as microvilosidades responsáveis por não só secreção, lubrificação, mas a absorção, que é uma das funções principais do tecido, do intestino como um todo. Agora eu vou mostrar pra vocês vários exemplos de cortes histológicos aonde eu encontro esses tecidos. Então aqui está mostrando a característica do simples pavimentoso. Então ele tem uma única camadinha de célula, olha a setinha lá mostrando, uma camadinha bem fininha, aqui está mostrando o revestimento externo do pulmão, que é chamado de pleura, e aí vocês veem como que as células são achatadas e o núcleo que está mais corado em roxo, ele está acompanhando o formato da célula. Do outro lado a gente tem o endotélio, que é a camadinha que reveste internamente o vaso sanguíneo, também mostrando que é uma célula achatada que tem um núcleo fortemente corado de roxo por causa do corante que foi usado na preparação. O epitélio simples cúbico, que está aqui representado pelo epitélio que reveste o ovário, para vocês verem que já são células maiores, do que o pavimentoso, é uma única camada de célula, mas são células cúbicas e o núcleo ele fica mais arredondado. Epitélio simples prismático, que é o que está presente na estrutura do intestino, revestindo internamente o tubo do intestino e a setinha ela está mostrando, aqui não dá para ver, mas a bordinha, que é uma bordinha estriada, que quando a gente observa ela em maior aumento a gente vê que é uma vilosidade, que é responsável pela absorção desse tecido. Observe que os núcleos estão mais ou menos na mesma orientação, na mesma posição presentes no epitélio, uma característica de um epitélio de uma única camada, você se orienta pela posição dos núcleos um do lado do outro, uma vez que as células são unidas entre si. Epitélio pseudo estratificado, esse epitélio pseudo estratificado, gravem muito bem, é o epitélio respiratório, é a característica do epitélio respiratório, ele possui células ciliadas, que são células que têm cílios na borda apical, na região apical da membrana do epitélio, e a gente tem as células produtoras de muco, que são as células caliciformes, como eu falei para você, já expliquei a funcionalidade desse tipo de célula secretora. Outro tipo de epitélio é o epitélio estratificado, então eu falei do simples, uma única camada, e eu tenho o epitélio estratificado, que é formado por mais de uma camada. Então a gente tem, da mesma forma, quando muda o formato da célula, ele é estratificado alguma coisa, estratificado pavimentoso, estratificado cúbico, estratificado colunar, tá? Então a gente tem aqui as imagens mostrando, estratificado pavimentoso, as células são todas achatadas e formam várias camadas, estratificado cúbico, são camadas de células com formato cúbico, estratificado de transição, esse aqui é bacana demais, porque, por que que é uma transição? Porque elas começam, né, um pouco mais achatadas, e aí à medida que vão migrando para a superfície, elas vão ficando mais arredondadas as células, vão assumindo tamanhos maiores. esse tipo de epitélio é o que está presente na bexiga, tá? Vou mostrar para vocês a imagem. Onde que nós encontramos, né, epitélio do tipo estratificado? Camadas com mais de uma camada, a gente tem, né, nessa tabela mostrando, a gente tem epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, que é aquele que está presente na epiderme, então a epiderme, mais uma vez, é a camada mais externa da pele, que é um órgão, e essa camada mais externa é formada por vários extratos, várias e várias e várias camadas de tecido pavimentoso, que é um tecido também que secreta, que produz a queratina, que é uma proteína. Então ele tem que funções? Proteção e impedir a perda de água da pele, né, do órgão, que é a pele como um todo. Tem outros, né, tipos aqui, vou pedir para vocês darem uma olhadinha depois nos slides, eu vou deixar os slides para vocês, e eu vou também chamar a atenção do epitélio de transição, que está presente na bexiga, né, e nos ureteres, que também fazem parte do sistema urinário, que é responsável por proteger a estrutura interna da bexiga e também por distensibilidade. O que é distensibilidade? É a capacidade que a bexiga tem de aumentar de volume. Então quando a bexiga está murcha, a gente observa que eu tenho várias camadas de epitélio, umas sobrepostas às outras. Quando a bexiga, ela aumenta de volume para acomodar a urina, e ela pode acomodar até uns 2, 3 litros de urina, ela estica esse tecido, então ele tem essa capacidade de sofrer tração, tensão e de estender, né, permitir com que a bexiga, ela aumente de volume e isso não danifica o tecido, ele não se rompe. Então aqui, uns exemplos para mostrar para vocês, o revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado da pele, então observem a quantidade de camadas de queratina, né, que são secretadas e produzidas ali, eu tenho também camadas de células mortas, né, que já estão presentes mais na superfície e vão descamando, vão liberando aos poucos, uma grande quantidade de camadas de células pavimentosas, vários extratos de epitélio, células vivas, e eu tenho um conjuntivo propriamente dito que está abaixo que compõe a região de derme da pele. Epitélio de transição da bexiga, então aí, olha só o que eu falei para vocês, a bexiga na imagem que está na letra A, ela está murcha, tá, então eu tenho várias camadinhas de células em transição de morfologia e à medida que a bexiga enche, essas camadas parecem, têm a impressão de que diminuem, né, então por quê? Porque elas esticam, né, elas sofrem um aumento de volume à bexiga e aí estica as camadinhas de células e elas ficam mais finas. Agora que nós trabalhamos com o tecido epitelial de revestimento, nós vamos falar um pouco sobre o tecido glandular, né, que é aquela outra modalidade que eu falei para vocês. Bom, ele é um tipo de epitélio, né, que é especializado em secretar substâncias para o meio extracelular, tá, o que que é é uma secreção, né, uma secreção é uma liberação de moléculas que são produzidas, armazenadas e são eliminadas ou de forma deliberada, né, que a gente fala que é uma liberação constitutiva, ou dependendo de um sinal, dependendo de um estímulo, então a glândula, ela pode aguardar o estímulo correto para poder liberar aquilo que ela produz e armazena dentro de grânulos que ficam presentes dentro do citoplasma da célula. Então, a secreção, né, o epitélio glandular são células epiteliais de revestimento que se organizam em estruturas especializadas que são chamadas de glândulas. Então, o que que é produzido dentro dessas glândulas? Varia, tá, mas basicamente são proteínas, por exemplo, pâncreas, ele produz hormônios, enzimas e ele libera essas secreções. Lipídios, tá, então existem hormônios de caráter lipídio, lipídico, perdão, que são produzidos pela adrenal, glândulas sebáceas, que produz o sebo, que tem também uma composição mais lipídica. Existem também carboidratos e proteínas que podem ser liberados também por outros tipos de glândulas, como também as glândulas do tipo salivares. Então, aqui está mostrando uma imagem, tá, para vocês verem. As glândulas, elas podem ser glândulas do tipo simples, quando elas são formadas por apenas uma única célula secretora e o exemplo que a gente tem de glândula simples é a célula em formato de cálice, né, que eu já falei para vocês que é a célula caliciforme. Célula caliciforme está presente tanto no epitélio respiratório para produzir muco, né, para revestir, né, externamente o epitélio respiratório, quanto também está presente no epitélio intestinal. E é muito importante no epitélio intestinal porque vai facilitar com que a gente consiga fazer com que o bolo alimentar ele tenha uma passagem por dentro do tubo, praticamente escorregando mesmo por dentro do tubo porque é uma, o muco ele acaba lubrificando, né, a superfície do epitélio. O muco ele também protege o estômago do excesso de acidificação que é produzido pelo próprio estômago que é uma característica desse tipo de órgão, tá? Então, esse é um tipo de célula de glândula simples que é uma glândula isolada, não é uma glândula em arranjos de grupos de células. Mas a maioria das glândulas, elas são multicelulares, são formadas por mais de uma célula. Então, o que que acontece basicamente nessa imagem? Você tem um tecido epitelial e à medida que o embrião ele vai se desenvolver, ele vai formar as estruturas que vão dar origem às glândulas. Então, basicamente o epitélio ele começa a multiplicar, tá? Então, ele prolifera de forma controlada e esse, essa proliferação, essa massa de célula, ela invade o tecido conjuntivo que está logo abaixo, tá? O conjuntivo propriamente dito. E aí, começa a desenvolver essa estrutura que parece um cacho, né? Que está aqui mostrado aqui na imagem, que vai dar origem a uma glândula. Uma glândula multicelular. E essa glândula multicelular, ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser uma glândula do tipo exócrina e ou do tipo endócrina. Então, aqui na imagem está mostrando uma glândula do tipo exócrina. Qual que é a diferença, né? De uma glândula exócrina de uma glândula endócrina. Olha só nessa imagem. Glândulas exócrinas, pessoal, a palavra exo tem a ver com para fora, tá? Externo, tá? Es, né? De externo. Por quê? Porque aquilo que é produzido, a secreção, ela vai ser eliminada para a superfície, tá? Se a gente pensar em uma glândula que está associada à pele, essa superfície é o meio externo do corpo. Se eu pensar em uma glândula que está associada a um órgão oco, essa superfície vai ser o interior desse órgão oco, que é chamado de lúmen, tá? A luz. Então, a luz do intestino, a luz do estômago, né? A superfície interna, a região interna desse órgão oco. Então, basicamente, né? A... As glândulas exócrinas, elas mantêm contato com a superfície, então, elas continuam, olha só na imagem, elas continuam mantendo contato com a superfície formada pelo epitélio de revestimento, formam um ducto de secreção que vai encaminhar a secreção para a superfície. Vamos falar de alguns exemplos. Glândula mamária. Então, olha só que bacana essa imagem que está aqui mostrando. A glândula mamária, ela é formada por um tecido glandular, tá? Então, uma glândula multicelular, exócrina. A gente sabe que é exócrina. Por quê, gente? Qual que é a secreção que a mama produz? A secreção que a mama produz é o quê? É o leite, tá? E o leite, a gente sabe que ele é externado, ele é liberado a partir do seio da mulher enquanto ela está amamentando. Então, essa secreção que é o leite é produzido por esse conjunto de glândulas que formam verdadeiros caixos, né? Que são representados por lóbulos que estão aqui em maior aumento e existem ductos que vocês também conseguem ver aí que são ramificações e esses ductos vão convergir em uma passagem única e essa passagem única vai estar conectada com a abertura, né? Ali no bico do peito da mulher e é a partir dali que a secreção ela é liberada para fora, tá? Então, além do tecido glandular a mama também tem tecido conjuntivo propriamente dito a mama também tem obviamente tecido adiposo e mais para trás ainda que vai estar o músculo peitoral que é a musculatura que também dá a sustentação para esse tipo de mama e vai ter uns ligamentos que vão ser de conjuntivo que vão manter a estrutura da mama como a gente está vendo aqui na imagem um outro exemplo de glândulas exócrinas além das glândulas mamaras outros tipos de glândulas que aparecem são glândulas lacrimais que são responsáveis por produzir as lágrimas as glândulas salivares a gente tem três conjuntos de glândulas salivares a gente tem aqui as parótidas as submandibulares sublinguais que estão abaixo da língua e temos ainda glândulas sebáceas e sudoríparas que eu coloquei aqui na imagem para vocês então aqui nós temos as sudoríparas e sebáceas sudoríparas são glândulas produtoras de suor que estão associadas à pele e que são super importantes porque quando nós aquecemos demais o corpo ou por aumento de atividade metabólica por exemplo quando eu faço uma atividade física ou porque a temperatura externa ela está muito quente e o corpo sente essa diferença de temperatura a gente sua a gente libera suor e o suor ele libera excesso de sais presentes no corpo mas ele tem a função primordial que é de resfriar a superfície do corpo para fazer controle de temperatura homeostase de temperatura e a gente tem as glândulas sebáceas que são glândulas produtoras de sebo que estão associadas aos folículos pilosos que estão aqui mostrados na imagem aqui do lado então uma glândulazinha que produz o sebo que lubrifica a superfície externa da pele que está associada a esse pelo então vai lubrificar a pele então é o o óleo natural a lubrificação natural da pele do couro cabeludo que isso é repassado para os cabelos também por aí vai uma curiosidade para falar para vocês a formação da acne como que uma acne forma acne é um termo geral na verdade cravo e espinha são tipos de acne como os dematologistas falam são fases diferentes de manifestação de uma acne na pele então a gente tem por exemplo aqui na primeira imagem a glândula sebácea que está associada ao pelo por algum motivo essa glândula sebácea ela começa a produzir mais sebo do que deveria e esse poro que é onde está presente o pelo ele pode ser entupido por restos de células que vão se acomodando na superfície da pele e elas não são liberadas não são descamadas não são esfoliadas da pele e aí o que vai acontecer acontece um processo inflamatório tá então a princípio esse processo inflamatório enquanto ele não tem bactéria ele a gente a gente pode falar que é uma só tem um entupimento a gente pode falar que é um cravo se por um acaso esse processo inflamatório ele for também infeccioso ou seja ele for acometido por uma proliferação bacteriana e aí isso aumenta a região de inflamação aí surge o pus o pus gente é fim de batalha é célula de defesa do corpo tentando matar bactéria a bactéria tentando sobreviver e o resultado disso a maçaroca disso é o pus tá e aí a gente tem a espinha então basicamente é isso que acontece na formação das diferentes acnes do corpo esses vários tipos de glândulas exócrinas eles se diferem ainda quanto ao tipo e forma de secreção ou seja como liberam as substâncias que são sintetizadas e armazenadas por essas glândulas para o meio externo dentro dessa classificação nós temos as glândulas que são chamadas de holócrinas apócrinas e merócrinas olha só a imagem para vocês entenderem basicamente pessoal a gente tem esses três grupos de células de glândulas exócrinas se por um acaso a liberação da glândula exócrina ela liberar tanto o conteúdo quanto células inteiras intactas são liberadas juntos a gente fala que é uma secreção do tipo holócrina se a glândula exócrina ela somente liberar o conteúdo que está presente no citoplasma a secreção ela é chamada de merócrina e se ela liberar a secreção com alguns fragmentos de células não chegam a ser células inteiras a gente fala que é uma glândula do tipo apócrina mas é uma classificação que nem tem sido tão usada mais atualmente bom, nós já falamos depois que nós discutimos um pouco sobre as glândulas exócrinas nós vamos falar das glândulas do tipo endócrinas quais são as características dessas glândulas e como que elas se diferenciam das glândulas exócrinas bom, as glândulas exócrinas nós falamos que elas têm ducto de secreção têm contato com a superfície e a secreção é liberada para fora para a superfície do corpo tanto externa quanto interna dentro de um órgão oco a glândula endócrina ela perde o contato com a superfície então ela não tem ducto de secreção por outro lado como que ela vai liberar o seu produto de secreção existem vasos sanguíneos existem uma rede de capilares sanguíneos que vai envolver essa glândula por todos os lados internamente entre os cachos de glândulas e é por onde a secreção ela vai viajar ela vai ser transportada então aquilo que é produzido por uma glândula endócrina indo de para dentro ele vai ser eliminado na corrente sanguínea e aí ele viaja pelo corpo e aí ele pode atuar em locais muito distantes da onde ele é produzido tá são dentro dessas moléculas a gente tem os hormônios né que são produzidos por essas glândulas alguns exemplos de glândulas endócrinas para falar para vocês a gente tem a glândulas adrenal para tireoide né o lóbulo anterior da hipófise né a hipófise ela é um exemplo de glândula endócrina que tem o formato de um cordão tá a hipófise ela o que que ela faz ela recebe também o nome de pituitária e na verdade são duas estruturas fundidas sendo uma de origem epitelial que é uma glândula verdadeira denominada adenoipófise e a outra tem a origem nervosa que é chamado de neurohipófise a adenoipófise ela sintetiza e libera ao menos uns seis hormônios diferentes na circulação sanguínea dentre eles está o hormônio TSH tá que é o hormônio estimulador da tireoide que controla a liberação dos hormônios T3 e T4 da tireoide o GH que é o hormônio do crescimento e o FSH e LH que controlam a reprodução vocês vão estudar isso em fisiologia um outro tipo de glândula então é a da tireoide então a hipófise a adenoipófise produz o TSH o TSH cai na corrente sanguínea e ele vai lá na tireoide que está em outro local olha só a adenoipófise está lá no encéfalo e a tireoide já está na região do pescoço está bem longe a localização e ele vai lá na tireoide para estimular essa glândula a liberar os hormônios tireoideanos que é o T3 e o T4 então é uma glândula estimulando outra glândula isso é muito comum de acontecer então é um outro exemplo de glândula endócrina por último existem ainda as glândulas endócrinas que são glândulas grandes e algumas até com função mista que é de secretar substâncias tanto de caráter exócrino quanto de caráter endócrino e o melhor exemplo de glândula mista é a glândula do pâncreas então o pâncreas ele tem dois tipos dois conjuntos de secreções diferentes uma secreção que é chamada de exócrina que é composta pelo suco pancreático e o bicarbonato o suco pancreático ele é composto por várias enzimas que são importantes para realizar a digestão que acontece no intestino delgado então aquilo que é produzido pelo pâncreas através do suco pancreático ele é liberado dentro do dodeno que é a primeira porção do intestino fino ou intestino delgado e além disso ele libera bicarbonato que é para neutralizar a parede do intestino delgado porque aquele bolo alimentar que veio do estômago veio muito ácido e o intestino delgado não suporta excesso de acidez então para diminuir a acidez e para também regular o pH ótimo para as enzimas funcionarem esse pH ele é neutralizado com a ação do bicarbonato ao mesmo tempo que o pâncreas libera o bicarbonato e o suco pancreático que é liberado dentro da cavidade do intestino delgado ele libera concomitantemente hormônios que caem na circulação sanguínea e esses hormônios nós conhecemos muito bem a gente sempre escuta falar são a insulina e o glucagon então ele faz secreção endócrina liberando hormônios que vão regular a quantidade de glicose que vai ficar na circulação sanguínea e a quantidade que vai sair do sangue e vai ser levada diretamente para as células e armazenada no fígado e no músculo e ele vai ao mesmo tempo liberar a secreção exócrina que vai auxiliar o processo digestório então é uma glândula gigante com função mista tanto função endócrina quanto função do tipo exócrina resumindo então o nosso tecido epitelial a gente fecha o tecido epitelial ele é composto por células justapostas que são células muito próximas umas às outras pouca matriz extracelular que está limitada à lâmina basal ele é avascularizado não possui vasos sanguíneos ele é alimentado pelo conjuntivo que está logo abaixo tem uma alta taxa de renovação celular reveste superfície externa do corpo superfície interna de órgãos ocos e ele pode ser especializado em secreção que é o caso das glândulas ou ele pode estar relacionado com um revestimento o tecido epitelial de revestimento ele vai ser classificado de acordo com o número de camadas o formato das células o epitélio já glandular ele pode ser unicelular multicelular dentro dos multicelulares a gente tem aqueles que fazem secreção exócrina que libera a secreção dentro de uma cavidade ou para fora do corpo e endócrina que vão liberar a secreção na circulação sanguínea então a gente fechando né o tecido epitelial a gente vai começar a estudar então agora o tecido conjuntivo depois que nós vimos o epitelio vamos começar com o conjuntivo e aí nós vamos começar a falar quais são as características né e funções desse tipo de tecido bom o tecido conjuntivo pessoal ele vai ser um tecido conector tá então ele vai conectar e ligar diferentes tecidos do corpo ele preenche vários espaços do corpo então ele é responsável também pela forma manutenção da forma do corpo ele tem funções de sustentação uma característica do tecido conjuntivo é que ele tem uma abundância de matriz extracelular e por causa disso as células ficam mais espalhadas entre si e a gente encontra uma variedade de células com funções diferentes que aparecem nesse tipo de tecido eu gosto muito dessa imagem essa imagem aqui é do Junqueira porque ela mostra um esquema pra vocês terem uma ideia da infinidade de conjuntivos que existem então existem os conjuntivos que estão representados pelos quadrinhos em rosa que a gente chama que é conjuntivo mesmo tá conjuntivo propriamente dito que tem as suas classificações ele pode ser classificado em frouxo ou denso e dentro do denso a gente tem ainda modelado e não modelado esse é o conjuntivo mesmo só que o conjuntivo ele se especializou no corpo em outros tecidos específicos como por exemplo tecido adiposo que é o responsável por armazenamento de gordura tecido de caráter mais elástico tecido mucoso tecido de suporte que são as cartilagens e tecidos ósseos tá nós vamos estudar esses tecidos especializados na próxima aula e hoje nós vamos falar apenas do tecido conjuntivo propriamente dito então aqui essa imagem ela mostra o que mostra um desenho né que tem vários tipos de tecidos pra vocês terem uma ideia nós temos as várias formas diferentes que um tecido conjuntivo ele pode assumir então nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito que tá ali representado por tecido conectivo temos um tecido muscular epitelial que não são né conjuntivo temos tecido sanguíneo que é um tipo especializado de conjuntivo tecido ósseo que também é um tipo especializado de conjuntivo o nervoso é o né tá fora também né daqueles quatro tipos básicos tecido adiposo e cartilagem que também são variações do tecido conjuntivo quais são as características né do tecido conjuntivo propriamente dito o tecido conjuntivo propriamente dito diferente do tecido epitelial ele é vascularizado tá então ele é ele tem bastante vasos sanguíneos ele também é bastante enervado ele tem estruturas né nervosas que são importantes pra controlar os estímulos que esse tecido ele recebe tá ele é distribuído por todo o organismo então como eu falei pra vocês ele tá conectando dando suporte dando estrutura dando forma ao corpo então tudo quanto é canto a gente encontra o tecido conjuntivo propriamente dito ele constitui boa parte da estrutura interna dos órgãos ele vai internamente preencher aquele órgão externamente formando estruturas que são cápsulas que envolvem o órgão o órgão entre um órgão e outro tem ainda conjuntivo propriamente dito que vai separar um órgão do outro ou seja ele tá distribuído de forma abundante no organismo e ele ainda é composto por células com diferentes formatos então a gente tem vários tipos de células desempenhando várias funções que vão aparecer no tecido conjuntivo propriamente dito nós vamos falar rapidamente dessas principais células que aparecem no conjuntivo uma região importante onde a gente encontra o conjuntivo propriamente dito nós já falamos quando estudamos o epitele então aquele tecido conjuntivo que eu falei pra vocês que tá logo abaixo do epitélio de revestimento ele é o conjuntivo propriamente dito então é ele que vai nutrir a região do epitélio porque o epitélio como nós vimos ele não possui vascularização então a região de derme é a região da pele que é composta pelo tecido conjuntivo propriamente dito uma das uma das células que tá presente no tecido conjuntivo ela é chamada de fibroblasto o fibroblasto é a célula mais abundante no tecido conjuntivo é a célula metabolicamente ativa quando ela perde um pouco da sua atividade ela é convertida em uma outra forma que é chamada de fibrócito então fibrócito e fibroblasto são fases diferentes de maturação vamos dizer assim do fibroblasto o fibroblasto é a célula secretora da matriz então quem produz o colágeno que é a proteína mais abundante da matriz extracelular que tá presente no conjuntivo é o fibroblasto tá então se tiver uma lesão então cortei o dedo né cortei o tive uma ferida que foi até a região de derme que vai sangrar quem vai ser responsável pela cicatrização dessa ferida vai ser o fibroblasto então ele vai secretar produzir as substâncias que vão regenerar o tecido conjuntivo que tá presente aí nessa nesse ferimento e é óbvio né dependendo da região da profundidade que foi essa lesão se essa cicatrização ela não for perfeita né bem feita o que pode acontecer ela pode infeccionar ou ela pode ainda formar uma cicatriz né que é uma região fibrosa tá de deposição de fibras ali naquele naquele local que infelizmente não permitiu uma um reparo 100% daquele local de ferimento então aqui nessa imagem ela mostra né exemplificando esses dois tipos de células são células mais irregulares em sua morfologia então aqui mostra na imagem na próxima imagem a a lâmina né uma lâmina histológica mostrando pra vocês como que é a cara né desse tipo de célula então são células alongadas com formas irregulares meio estreladas e tal com um núcleo evidente que aí é representado pelo fibroblasto são células muito abundantes nesse tecido macrófagos tá o macrófago ele é um outro tipo de célula super importante que aparece no tecido conjuntivo como eu mencionei uma das características do tecido conjuntivo é ter diferentes tipos celulares né que podem ser encontrados nesse tecido e uma dessas células são os macrófagos tá o macrófago ele é uma célula que tem origem nos monócitos os monócitos são células que são produzidas pela medula óssea e são células que são células sanguíneas são células que estão circulando na circulação sanguínea quando o monócito ele é recrutado numa região de lesão do tecido conjuntivo ele atravessa o vaso sanguíneo ele atravessa o capilar então ele atravessa o endotélio por um mecanismo que é chamado de diapedese e aí ele vai de encontro ao foco de inflamação pra tentar conter então ele é uma célula de defesa quando o monócito atravessa o vaso sanguíneo ele muda de nome mas ele também muda de potencialidade de funcionalidade então ele passa a se chamar macrófago e o que o macrófago ele faz ele é uma célula fagocitária tá uma célula que tem a habilidade de fagocitar tanto bactérias quanto partículas substâncias estranhas que estão presentes no organismo e ele fagocita digere aquilo ali e ele apresenta na superfície da membrana pra outras células de defesa sinalizando ó tinha uma bactéria aqui tem alguma coisa esquisita aqui então ele vai apresentar essas fragmentos né de de corpos estranhos que invadem o organismo pra outras células de defesa sinalizando né que aquela região é uma região de perigo para o tecido e aí essas células vão tomando as providências que são cabíveis ao sistema de defesa tá a linha de defesa do corpo o outro tipo celular é o mastócito aqui como mostra no slide ele tem uma ampla distribuição pelo corpo ele é abundante na derme sistema digestório e respiratório uma célula grande que é muito característica quando a gente vê no corte histológico porque os grânulos né que são grãos de secreção são muito fortes muito fortemente corados nesse tipo de célula o que que tem dentro desses grânulos dentro dos grânulos tem substâncias que amplificam né a reação do organismo de inflamação não é no sentido de piorar mas é no sentido de atrair outras células de defesa para aquele local então uma resposta de sensibilidade imediata é quando é liberado esse tipo de grânulo para fora e é lógico né que quando a gente libera isso de uma forma muito intensa a gente tem um processo alérgico né uma reação alérgica muito forte e dependendo da pessoa ela pode ter um choque anafilático tá então aquela reação alérgica muito intensa que algumas pessoas tem em rinite né em outras reações alérgicas a exposição a alimentos né e x coisas né que podem causar alergia elas se desencadeiam pela liberação desses grânulos que são produzidos pelos mastócitos então aqui nessa imagem ela mostra o que as células de mastócitos como eu falei para vocês grânulos muito fortes muito bem corados bem característico mesmo e o esquema no lado esquerdo mostrando a quantidade de moléculas diferentes que podem ser liberadas numa reação de hipersensibilidade ou uma reação alérgica por ocasião da presença desses mastócitos plasmócitos são outros tipos de células né que aparecem em locais que estão relacionados à invasão também de bactérias e proteínas estranhas como na mucosa intestinal são células que tem um núcleo que tem um formatinho bem engraçado que tem muitos autores que falam que parece um formato de uma roda de carroça eu não consigo ver nada disso aí na imagem mas fica a critério da imaginação de cada um e também é um grupo de células que é abundante em uma situação de inflamação crônica juntamente com outras células de defesa como linfócitos e macrófagos o quinto tipo celular é o leucócito que na verdade não é uma célula apenas ele é um conjunto de células incolores esféricas que tem a função de proteger o organismo contra infecções são células produzidas na medula óssea ou em órgãos linfóides e que permanecem temporariamente no sangue mas eles podem migrar para outros tecidos quando eles são recrutadas como no caso de um processo inflamatório são elas e aqui está mostrando um esquema existem três grupos de células que possuem grânulos que são chamadas de basófilos neutrófilos e eosinófilos que produzem grânulos com secreções diferentes sem formato de núcleos diferentes existem também grupos de células que não possuem grânulos que são agranulócitos que são os linfócitos e monócitos que estão presentes também e podem ser encontrados no tecido conjuntivo o último grupo de célula é o grupo dos adipócitos os adipócitos são células especializadas no armazenamento de energia na forma de gorduras e são bem características nas preparações histológicas porque olha só essa imagem quando a gente faz uma preparação histológica para observar a tecida de pozo normalmente são usadas substâncias químicas que acabam extraindo a gordura de dentro da célula e aí quando a gente observa essa célula num microscópio a gente tem a impressão de que não tem nada dentro na verdade não tem nada na lâmina mas não tem nada porque saiu na preparação então a característica desse tipo de célula citoplasma ele fica com nada aparentemente na lâmina mas ele é ocupado por uma grande quantidade de gordura e o núcleo e o resto das organelas ficam todos achatados nas bordas então as setinhas estão mostrando a região de núcleo dessa célula que fica corada bem forte com o corante uma característica do tecido conjuntivo é a sua abundância de matriz extracelular e na verdade ele é o tecido em relação aos demais grupos que tem a maior quantidade dessa matriz e essa matriz ela é sintetizada como eu já falei pelos fibroblastos que estão presentes no conjuntivo um dos componentes mais encontrados na matriz extracelular é o colágeno que é uma proteína fibrosa que pode ser classificada em diferentes tipos tipo 1 tipo 4 tipo 3 de acordo com a sua estrutura o colágeno ele faz parte de um grupo de proteínas estruturais que conferem rigidez elasticidade força de tensão ao tecido e eles são encontrados em pele osso cartilagem músculo liso lâmina basal são de diversos tipos com composição química diferente características morfológicas distribuição e função como vocês podem ver nesse slide aqui a gente tem colágenos que formam fibras colágenas ou fibras reticulares que são colágenos associados a outras proteínas formando verdadeiras malhas e redes e tem ainda fibras elásticas que podem aparecer no conjuntivo que são compostas principalmente pela elastina que é um outro tipo de proteína também fibrosa as fibras colágenas elas são formadas por colágeno do tipo 1 principalmente e vão conferir a elasticidade que a pele precisa a rigidez que a pele precisa força de tensão então se eu pegar a minha pele por exemplo e eu puxar a minha pele minha pele não pode se romper então o que que mantém essa estrutura fixa essa estrutura que estica mas não rompe então é justamente esse tipo de colágeno então essas proteínas que dão essa capacidade de esticar mas também seguram o tecido e a pele como um todo a dermis e acabam segurando o tecido como um todo impede o rompimento do tecido está presente nos ossos cartilagens músculo liso lâmina basal fibras reticulares já são fibras muito finas que vão formar uma estrutura de rede e que vai estar principalmente envolvida com aquelas cápsulas de conjuntivo que envolvem delicadamente externamente os diferentes órgãos do corpo as glândulas são compostas por fibras do tipo reticulares e o último tipo de fibra são as fibras elásticas que são ricas em proteína do tipo elastina e vão ser responsáveis também por conferir elasticidade a pele então a pele a derme ela tem tanto fibra elástica quanto fibra colágeno do tipo 1 então esse grupo de proteínas fibrosas é que vai conferir as propriedades que a nossa pele possui então na imagem a gente tem ali uma microscopia que foi feita com fibras reticulares uma preparação com prata corado com prata para fixar e identificar exatamente onde está o local das fibras reticulares que está envolvendo uma glândula que é chamada de adrenal e do outro lado a gente tem as fibras elásticas que estão também preparadas especialmente para serem identificadas na região de derme de um rato o tecido conjuntivo propriamente dito ele possui variações em sua composição de matriz extracelular e abundância de células abundância de fibras colágenas e ainda como que essas fibras colágenas elas se organizam então didaticamente o que eles fizeram eles dividiram o conjuntivo propriamente dito em dois grandes grupos o conjuntivo propriamente dito frouxo e o denso e o denso também se divide então vamos falar primeiro do frouxo o tecido conjuntivo do tipo frouxo ele é frouxo por quê? porque ele tem menos colágeno e ele é mais delicado e por causa disso ele não suporta grandes pressões então ele vai preencher os espaços por exemplo entre as fibras musculares ele vai dar um suporte à célula epitelial então ele está presente na derme ele forma camadas em torno dos vasos sanguíneos as membranas que revestem as cavidades do corpo internas como a cavidade do peritônio e a cavidade pleural que reveste o pulmão e vai envolver as glândulas então vai formar aquelas redes delicadas que envolvem os órgãos de maneira geral aqui nessa imagem ele mostra o corte histológico de uma pele de rato em processo de cicatrização após uma lesão então o que ele está sendo evidenciado a região de epiderme que é epitelial um conjuntivo frouxo um conjuntivo delicado que está sendo formado ali após uma lesão e logo abaixo ainda fazendo parte da derme uma derme mais profunda a gente tem um conjuntivo do tipo denso já o conjuntivo denso como o próprio nome já diz ele é denso porque ele possui uma abundância de fibras colágenas que vão conferir a esse tecido uma maior resistência a atritos e trações então quais são as características desse tecido ele é adaptado para oferecer uma maior resistência em relação ao frouxo e proteção ao tecido mas ele tem os mesmos componentes que o frouxo na matriz extracelular só que ele tem um pouco menos de célula e mais fibras colágenas ele é menos flexível mas ele é mais resistente a tensão do que o tecido conjuntivo do tipo frouxo o tecido conjuntivo denso ele pode ser ainda classificado subclassificado em denso não modelado ou denso modelado por qual que é a diferença entre modelado e não modelado basicamente a orientação da fibra quando a fibra de colágeno ela está em várias direções então ela pode vir de qualquer lugar cruzar entre si a gente fala que é um tecido conjuntivo do tipo denso muitas fibras mas não modelado então eu posso esticar o tecido em diferentes orientações que ele vai oferecer resistência em diferentes orientações então ele está presente na pele ele que vai estar presente na região de derme porque eu posso esticar a pele em diferentes lados ele vai oferecer resistência qualquer lado que eu esticar já o tecido conjuntivo propriamente dito modelado denso modelado ele tem as fibras colágenas todas numa mesma orientação então todas elas correm numa orientação única e o tecido característico desse tipo de de composição de orientação de fibras colágenas é o tecido do tendão tá então o tendão é uma estrutura que liga como eu vou mostrar na imagem pra vocês aqui ele liga ele é uma porção de conjuntivo que liga o músculo ao osso então músculo e osso o osso é conjuntivo especializado músculo é músculo tá esquelético eles não se ligam entre si diretamente então entre osso e o músculo existe uma camada intermediária de tecido que é chamado de tecido conjuntivo e é um conjuntivo denso modelado que forma a estrutura do tendão então se você observar na microscopia e olha só como que ele tá você vê todas essas parecem umas ondas né são fibras colágenas na mesma orientação e as bolinhas que estão ali representadas em roxo são os núcleos das células e o tecido conjuntivo denso não modelado que também volta aquela imagem da pele do rato que é o que vai estar presente na derme profunda da pele que vai permitir que a pele sofra tração pressão atrito em todos os lados porque ele oferece resistência em diferentes orientações do tecido resumindo então o tecido conjuntivo a gente pode dizer que o conjuntivo ele tem função de conectar preencher sustentar e ligar diferentes tecidos do corpo ele tem uma matriz extracelular abundante ele é formado por vários tipos de células ele é altamente vascularizado e inervado e ele pode ser classificado em conjuntivo propriamente dito o conjuntivo propriamente dito ele pode ser agrupado em dois grupos o frouxo que é mais delicado o denso que é mais rico em fibras e mais resistente e o denso por sua vez ele pode ser ainda dividido em modelado e não modelado de acordo com a modelagem das fibras colágenas estão na mesma orientação modelado orientações diferentes não modelado e tem ainda o tecido especializado que pode ser especializado em outras funções como osso sangue cartilagem e por aí vai bom eu coloquei aqui para vocês uma referência bibliográfica que eu vou colocar o livro para vocês vou disponibilizar o livro para vocês na 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 então aqui eu coloquei uma outra referência importante para vocês se vocês tiverem curiosidade de aprender um pouco mais sobre histologia além da apostila o livro que eu oriento os alunos a estudarem bastante é o livro do Junqueiro e Carneiro que foi da Uruxirei a maioria das figuras que foram utilizadas no slide e essa informação está presente no capítulo tanto 4 quanto 5 desse livro na próxima aula nós iremos então dar continuidade aos tecidos conjuntivos especializados o tecido adiposo cartilaginoso e tecido ósseo e em seguida nós vamos abordar os outros dois grupos básicos de tecido do corpo que é o muscular e o nervoso bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi bem extensa bem detalhada mas caso vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida vocês anotem e não hesitem nos procurar no ambiente virtual um abraço e vejo vocês na próxima aula tchau 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 Legenda Adriana Zanotto